No Morumbi jogaram São Paulo e Goiás. A primeira chance foi do Goiás, de bola parada, depois da falta sofrida por Marcelo Passo. Na cobrança, Augusto, ele bate bem e Zete manda para escanteio. A resposta do São Paulo também sai depois de uma cobrança de falta. Valdir, de cabeça, manda com perigo contra o gol de Kleber. Repare aí no replay. O Valdir sobe praticamente sozinho e erra por pouco. Mais São Paulo no ataque. Agora a jogada é de Denilson com o Fábio Melo. Denilson rola, Fábio Melo manda a bomba para fora. E fica se lamentando o camisa 10 do São Paulo. O São Paulo vai chegando cada vez mais perto do gol. Nessa jogada o Valdir toca, a bola vai entrando devagarinho. Rey de Nersalva em cima da linha. Repare que ele chega na hora. Outro lance de perigo do São Paulo. O Cláudio domina, olha para a área e cruza na medida para Miller. De novo a pontaria é falha por alguns centímetros. Repare ele cabeceia meio desajeitado, mas quase marca. No segundo tempo, o São Paulo segue no ataque. Denilson domina. Coloca na área. Miller tenta cruzar, mas o Kleber evita esse cruzamento. Salva mais uma vez o Goiás. O Goiás que vai para o ataque, o Maurílio recebe impedido. O Juiz não marca nada, dá seguimento ao lance. Ele cruza, Marcelo passa o centro e o Zete defende. Aí o São Paulo resolveu acertar. Serginho faz uma bela jogada pela esquerda. Dribla a primeira vez, a segunda e cruza. Na cabeça de Adriano. 1 a 0 São Paulo no Morumbi. O Adriano que começou o jogo no banco de reserva. Entrou para fazer o dele, para fazer o gol da vitória do São Paulo. O goleirão Kleber saiu mal, deixou tudo mais fácil para o Adriano. O Goiás quase chega ao empate. Uma bela jogada do ataque. E deu muito trabalho para o Zete. O goleirão se esticou todo e mandou para escanteio. Repare que o Axel tenta aliviar. A bola bate no Alex. E aí o Zete fazendo uma grande defesa. Garantindo a vitória do São Paulo por 1 a 0 em cima do Goiás.